O que é a proposta concreta? O que é a proposta concreta em Madeira nos últimos anos é precisamente esse posicionamento do Governo Regional, e em particular do Secretário-Jornal da Economia, no que diz respeito ao subsídio de mobilidade. Porque é assim. O subsídio de mobilidade, quando foi criado por este Secretário-Jornal e por este Governo, foi dito que isto era o alfa e o ômega dos subsídios de mobilidade, e que não havia mais nenhum modelo melhor do que este, porque isto ia resolver todos os problemas. E eu julgo que é muito fácil descobrir isto, basta ir a ir às atas da Assembleia Regional, ou mesmo consultar alguma empresa... Sim, mas era um modelo que previa a sua revisão ao fim dos meses. Ó Gil, ou basta consultar ou ir às atas da Assembleia Regional... Não, e o Governo continuou a dizer que é melhor que o anterior, não é? E portanto, a pergunta, o que foi dito na altura que o Governo socorreu-se de estudos prévios, de estudos de viabilidade, de análises científicas, disse-me a mim próprio quando estava na Assembleia Regional, disse-me o Sr. Secretário. Ora, a minha pergunta agora é a seguinte, o Gil disse assim, e eu já ouvi isso também, que o Secretário agora não consegue fazer nada porque precisa de dados sobre o modelo. Desculpe-me, mas esses dados não tinham sido todos... Dados sobre a evolução, sobre a execução do modelo que está em prática há seis meses. Ó Gil, a arrogância com que o Governo implementou este modelo, sem ouvir ninguém, sem ouvir aquilo que era a opinião da oposição, o PS teve sete ou oito alíneas para dizer que aquele modelo não estava bem. Uma delas, a principal, foi dizer que, por exemplo, aqueles 11 milhões de plafons geral que foi negociado entre o Governo da República e o Governo Regional não dava. E eu na altura, quando disse isto na Assembleia Regional, fui chamado de irresponsável e de lançar o pânico. Ora, agora o Governo Regional não faz nada porque afinal já não sabe se dá, se não dá. Afinal, como é que fizeram as coisas? Ou seja, é preciso que haja seriedade nestas coisas. Ou seja, o que está aqui em causa, Gil Rosa, é assim. O Governo impôs um modelo que não cumpre os interesses, não respeita os interesses da Madeira. É um modelo que não favorece os madeirenses. É um modelo que tem um conjunto de restrições, que não existe de outro lado, que não existe, por exemplo, nos Açores, que tem um modelo semelhante, ou mesmo, seguindo as mesmas perspectivas. Não, é igual, mas com perspectivas completamente diferentes. Tem pagamentos que não têm limitações do cartão de crédito, não têm teto para os reimbolos, têm um teto máximo maior do que o teto máximo de plafon, perdão, de dinheiro para a mobilidade. Não há teto, aqui são 400... Não, não, e tu vai dizer, teto máximo para as viagens é uma coisa, e depois é o plafon financeiro, que é maior do que o nosso, quem negociou foi o Governo Regional e o Governo da República anterior, e não consigo perceber também a diferença. Mas também os Açores colocam-se a questão de quando acabar o plafon, como é que se vai resolver essa questão. Mas, ó Gil, mas têm visto notícias dos Açores a pedir estudos e preocupados com o modelo que montaram? Eu não tenho visto, eu não tenho visto, Gil, o problema é este, é que os Açores montaram, fizeram estudos... Mas, ó Gil, vamos dizer... 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 Mas, ó Gil, vamos dizer que a questão... Nós temos que discutir as coisas nos termos em que elas são. Sim, mas precisam ter revistas, não é? Os Açores fizeram um... Isso são reclamações das pessoas na rua. Claro, mas essas reações na rua já eram previsíveis e a própria oposição disse isso ao Governo Regional. O Governo Regional, o que é que fez? Fez ouvidos de mercador, como o povo sabe, o que é que isto significa. Fez ouvidos de mercador, meteu a viola no saco e disse que é que sabia que isto ia funcionar assim. O que acontece? É que passados estes seis meses, nós temos coisas inacreditáveis, vou dar um exemplo. Nós hoje temos viagens para a Madeira, que qualquer um de nós vai marcar uma viagem daqui a dois dias e não tem bilhetes de reembolso. Não tem, porque tem poucos bilhetes de reembolso disponíveis. A pergunta é porque é que existem poucos bilhetes de reembolso? Mas são essas questões que o Governo Regional diz que quer resolver e não as pode resolver. Mas o que é que quer resolver a passar destas meses? Porque o processo também tem que ser aberto pelo Governo da República e não está, e que ainda não fez isso. Está completamente enganado, Jesus Rosa. Não há nenhum processo para ser aberto pelo Governo da República. O Governo Regional, se tem uma medida para propor de alteração um modelo, pode propor e deve propor. A pergunta é onde é que está esta medida de alteração? Não há nenhuma medida de alteração do Governo Regional. Eu não conheço nenhuma proposta de alteração do Governo Regional à portaria. Não existe. E portanto, o Governo Regional não precisa do Governo da República para fazer a mudança da portaria. Não precisa mesmo nada disso. Isto é verdadeiramente assim como eu estou a dizer. Ou seja, o Governo Regional, se amanhã quiser fazer uma mudança do subsídio de mobilidade nos termos em que acha que é melhor, dando satisfação às críticas que estão aí espalhadas e nisso que é preciso de fazer nenhum estudo, basta olhar para aquilo que nós já dissemos muitas vezes. Mas há uma questão aqui é que qualquer alteração, mesmo sem alteração, há previsão de que os Estados Unidos dos milhões não vão chegar. Mas isso é culpa de quem? Portanto, alguém vai ter que os assumir, vai ter que pagar. Mas, Ângela, vamos ser sérios nesta discussão. Isso é culpa de quem? Quem é que negociou com toda a propriedade, disse a Senhora Deputada há bocadinho, que um dos grandes méritos do Governo da República, disse o Dr. Passos Coelho, foi conseguir um modelo de mobilidade que respeite os interesses dos madeirenses. Ora, perguntei, então, foi tão bom e agora tão com medo que os 11 milhões não chegam? Então, mas porquê que negociaram 11 milhões? Qual foi a responsabilidade que tiveram para negociar a continuidade territorial onde teto 11 milhões? Vamos também ouvir aqui. Agora vou responder. Espera, espera, Sabe o que é que eu disse na altura? Ainda há pouco, posso responder um bom por um dedo da República. Sabe o que é que eu disse na altura, o Governo Regional, o Sr. Secretário Regional, sabe o que é que eu disse na altura? Eu disse que achava absolutamente inadmissível, para não dizer mesmo irresponsável, e para não dizer ainda incompetente, ter negociado a continuidade territorial a 11 milhões de guerreiros quando não tinham a certeza que aquilo dava para o modelo que estavam a montar. Sabe o que é que me chamaram? Que é o que é que era irresponsável. E, portanto, e agora eu acho piada que ao fim de 6 meses, diz e pá, ai, 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 que isto 11 milhões não dá, e, portanto, nós temos que ver como é que fazemos isto. Portanto, esta responsabilidade tem que ser a sacada a quem tem responsabilidades. Não é possível sequer dizer que é o Governo da República que tem responsabilidades. Este que disse que negociou o modelo de mobilidade, é preciso lembrar isso, não foi o Governo do António Costa que negociou este modelo de mobilidade. Sim, mas aqui é uma negociação que é o Estado. O Governo de Passos Coelho negociou com o Governo de Miguel Albuquerque este modelo, e, portanto, este modelo está mal negociado, e nós dissemos isto desde a primeira hora. E a prova que está mal negociado, a prova que isto está mal negociado, é que o Governo quer mudar, só que não sabe como mudar. E isto aqui ainda absolutamente... Mudar por si que faite uma avaliação dos tais primeiros meses... Mas porquê que não faz uma avaliação? A questão aqui é... Não é possível, senhora, essa avaliação está feita. É... Está bom.